Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, as obras já estão bem adiantadas. Os investimentos para a realização desse mega evento são superiores a 4 bilhões de reais. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Faltando cerca de seis meses para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto